Agora, nós vamos revisar o ponto baixíssimo. Na aula 4, eu falei que a gente ia fazer o ponto baixíssimo, mas a gente fez o ponto baixo. Correção, né? E agora, nós vamos fazer o ponto baixíssimo. Aqui é o canal Luli. Crochê, conversa e café. Curta. E siga-me. Ou se inscreva no canal. Então, como é o ponto baixíssimo? O ponto baixíssimo, ele é um ponto... Correntinha, vai sempre ter essa alcinha. É um ponto que ele é um ponto pra finalizar. Tipo, eu vou fazer uma rosa, eu vou fazer uma... Alguma coisa que eu tenho que finalizar, ou deixar redondo, ou deixar quadrado. Quando eu finalizo aqui nesse trabalho, quando eu finalizar, eu dou um ponto baixíssimo, né? E aí, ele também serve pra a gente andar no crochê, pra muitas coisas, viu? Aí, como é que ele é feito? Ponto baixíssimo. Correntinha, sempre vai ter essa alcinha. Eu vou colocar na minha base, vou puxar e vou tirar. Laço a agulha, puxo e com uma alcinha só eu já vou e tiro. Quando eu terminar aqui, eu vou fazer esse pontinho aqui, ó. Aí, eu vou... Se eu quiser fazer uma franja, né? Que é tipo isso aqui. Que é chamado de franja. E no final, eu finalizo com ele pra dar mais firmeza. Ficar mais grossinho, ter um acabamento mais bonito. É, não laço a agulha. Uma única alcinha, eu vou no meu ponto, próximo ponto de base. Laço a agulha e tiro. No próximo ponto, laço a agulha e tiro. Ok. Aí, aqui eu tenho... As correntinhas, né? Ó como é que fica. Ó como é que é. A diferença. E o acabamento com o ponto baixíssimo. Tem vários tipos de acabamento. E aqui ficou mais grossinho, ficou mais firme. O acabamento. Tchau.